Da início da aberturação do nosso primeiro culto do ano de 2020, de jovem, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar a Deus, nos ensinar o nosso corpo. Mário, meus Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, graças a Deus te dou, Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Abençoe a nossas vidas, Pai, nesta noite, o primeiro culto, Pai, aqui, Senhor, de jovem, aqui na nossa congregação, Senhor. Abençoe a cada vida, Senhor, que já estão aqui presentes, a vez que estão a caminho, Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai, para te louvar e bem dizer o teu nome, Senhor. Fique conosco, Pai, e seja com cada um, Senhor, da vez que vão se apresentar a esta noite, para a sua louvore, a mensagem que vai ser pregada. E a benção vai recorrer neste culto, em nome de Jesus. Amém. Para compreender as coisas, às vezes é preciso pensar nelas, de trás para frente ao, do fim, a início. Você se pergunta quem é, de onde veio, por que nasceu, ou não por que a noite nasceu. Você não vai achar uma resposta fácil para essa pergunta. Pelo menos, não em você. As respostas para todas essas dúvidas, conflitos e indagações estão em Deus, no plano de Deus. Ele fez tudo com um motivo, tudo tendo uma pósia e um sentido. Olha o seu limão. Você verá que cada elemento da natureza, o menor ou o mais desimportante que pareça, está exercendo a sua função. Os micro-organismos, as plantas, os animais, as pedras, o planeta, a lua, os sistemas solares, as estrelas, o universo inteiro, com uma sincronia bela, dançante e perfeita, com um relógio imensamente complexo. Cada coisa sabe exatamente o que é e o que é existir. No meio disso tudo, está você. Você que pensa, ama, aprende, cresce, sobra, se alegre. Você ainda joga e, por isso, cheio de perdoas. Na agitação da vida, você cabe de entretenimentos e afazer, talvez você não se lembre. Mas calhe o seu corpo, desligue um pouco, tanto os sonhos liberados, o silêncio, elas persistem. Eu não sou. Por que existo? Há algum lugar para mim em todo esse arranjo, esse plano? Existe. É algo que ele pode te dizer, Paulo. Ele não só sabe o que eu te criou, como tem feito tudo a que você me encontra, inclusive trazendo você aqui, nesse exato momento. Agora você está exatamente onde ele quer, para te abraçar, mostrar tudo o que fez, faz e parar por você. Te guiar dentro deste plano eterno e, finalmente, dar real sentido à sua vida. Feche os olhos, estenda a mão, invoque e receba. Bem-vindo à Conferência de Jovem. A Conferência de Jovem. A Conferência de Jovem. A Conferência de Jovem. A Conferência de Jovem. Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em terra, com seu rumo e na vitória Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em terra, com seu rumo e na vitória Eu te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei De maravilha, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na tua presença, pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa, eu quero ver Eu vou com a igreja e canta, que me vindo vai ao pão E quanto mais o tempo passa, que me vindo vai ao pão Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em terra, com seu rumo e na vitória Eu te louvarei, te louvarei 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 O som da festa vai surgir Sua glória despedirá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai surgir Sua glória despedirá Se ouvirá o novo som de aleluia Aleluia! 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 Sanaashi! Tudo nesse mundo tem seu tempo Cada coisa tem sua ocasião Há tempo de nascendo e tem o de morrer Há tempo de plantar e tem o de arrancar Há tempo dev matar e tem o de curar Tempo de derrubar e tem o de reconstruir Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar Há tempo de chorar e tempo de dançar Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Amém Lucas Aleluia Boa Deus Senhor Deus, nosso Pai, eterno Deus Muito obrigado, Pai, por esse momento da tua presença Muito obrigado, Deus já, Pai, pela tua palavra Que você possa receber hoje o nosso louvor e a sua adoração E que você possa falar fortemente, Pai, com o peito da tua palavra Que possamos sair de conta aqui, Pai, de casas, Pai Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um Que o seu guardou na caminhada até aqui Por cada um que o seu trouxe a segurança, Pai Muito obrigado por ser aqui, Pai, por ser cuidado com nós Porque chegamos até aqui, Pai Porque foi o Senhor que nos sentou Muito obrigado, Pai, que você possa receber Nosso louvor e nossa adoração, Pai Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Pai Amém Eu quero apresentar a nossa apresentação Estou conosco aqui O Teatro Da Igreja de Evangelho de Sedeco Queria que faça o que tivesse Para os irmãos que acompanhem O Teatro Igreja de Evangelho de Sedeco Igreja de Evangelho de Sedeco Estou divino Do grupo de jovens Na geração de David Amém? Como que a igreja vai receber? Seja perigoso em nome de Jesus Vamos, agora o grupo de jovens aqui, vamos provar Deus Todos os jovens aqui da nossa congregação vamos provar Oh, glória a Jesus Aleluia Aleluia Quem sabe São os últimos loucores que iremos voar Quem sabe Essa é a última palavra que iremos escutar O que foi revelado a João está se cumprir O tempo está próximo do fim Ele já vem em mim Todo olho vai contentar Toda vida vai compensar O que foi revelado Eu consegui notar Que a gente não vai me derrubar Que a gente não vai me derrubar Que a gente não vai me derrubar A gente não vai me derrubar Que a gente não vai me derrubar Que a gente não vai me derrubar Que a gente não vai me derrubar Todos testemunhar 善 Que a gente não vai me derrubar Que a gente não vai me derrubar E a gente não vai me derrubar Quando o outro vai contemplar Quando a língua vai compensar Hoje o tempo não se dobrar O cantinho, o cantinho de Jeová Quem me dera o Deus e agora veio A paz e a dorada do rei da volta A paz é que o cantinho de Jeová O cantinho de Jeová Que me dera o Deus e agora Vai ser só glória Vamos, 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 vamos A luz da luz do céu, a luz da luz do céu Ele não é o Deus e o Deus Ele não é o Deus Ele não é o Deus Ele não é o Deus A paz é que o cantinho de Jeová 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Amém, igreja. Eu também queria apresentar aqui a Rose, que está com a família. A gente esteve em segunda-feira lá na casa dela orando. Está aí com a família Rose e a Joana. Seu filho também. Deus abençoe a vida de vocês. Os padres vieram. Que vinha de estar aqui. Deus abençoe poderosamente. Também o nosso pastor-presidente. Que está aqui conosco. Pastor eu. Com a oportunidade. Amém. Os irmãos. Amém. Eu quero. Não quero faltar. Tem a programação do culto aqui. Mas ele é uma passagem com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Trata-se de uma passagem interessante em que o apóstolo Paulo fala sobre plantar e sobre colher. O versículo 6. Depois de dizer. De haver uma. Uma explanação sobre aqueles que viciaram o processo do Evangelho. Ele diz assim. 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 5, 6. Deus e edifício de Deus. Amém. Hoje de manhã meditando nesta palavra e pensando naquilo que nós temos feito, naquilo que nós herdamos e naquilo que vamos deixar para outros como herança. Repito, meditava sobre aquilo que nós herdamos e aquilo que vamos deixar de herança. E me levou ao pensamento, inclusive nessa congregação, que me levou de um caso, de o fato, nós estávamos aqui, os irmãos que conheciam a construção no início, tinha umas colunas aqui, umas vigas por cima, e tinha uma viga de cerca de 20 centímetros, nós estávamos trabalhando, e eu estava cortando uma viga, uma viga que ia nessa parte quase aqui, da verá, porque nós aumentamos lá, e ela ia lá, e nós tínhamos que cortar essa viga por cima, porque a altura era mais, um pouco mais, e nós cortei aquela ponta de lá, pôs a escada de cá, pô, a erva de uma coluna, para cortar de cá. Os irmãos conhecem o monge José Jeremias? Ele estava catando os negócios debaixo da coluna, e quando ele estava ali debaixo da coluna, tinha cortado os vergalhões que estavam segurando aquela coluna, porque eles faziam assim, subiam, envergavam, muito bem feita a coluna, e faltava cerca de três, o teatro, ele ia cortado um, eu ia cortar mais os três, pensando, depois cortaram os três, depois a coluna desce, e o monge Jeremias, debaixo daquela viga, bem debaixo, eu disse para o monge Jeremias, por favor, sai daí, é perigoso, sai daí, e o monge Jeremias saiu um pouquinho, cerca de dois passos, rebentou os três sem o cortar, e ela desceu de uma vez, e Deus deu o livramento, porque naquele dia, nós íamos fazer provavelmente o funeral do nosso monge José Jeremias, e eu pensando nisso, e pensando naquilo que herdamos, daqueles que trabalham, não só fisicamente na obra de Deus, materialmente, como espiritualmente, é isso que o apóstolo pode estar dizendo, nós herdamos alguma coisa que fizemos lá atrás, nós entramos no trabalho que deixaram para nós, e o meu pensamento veio nos dias de hoje em diante, aos pais e mães que estão aqui, o que seus filhos vão herdar de religiosidade e de fé, que vocês vão deixar para eles, o que que você está plantando hoje, para que seus filhos possam herdar futuramente, temos aqui, filhos de vários irmãos aqui, crentes, já há muitos anos, que herdaram hoje, estão herdando hoje, entraram na posse de uma herança, que os seus pais e avós deixaram, e a pergunta é, que tipo de fé e de conhecimento bíblico, que nós vamos deixar para esses que estão vindo aí, como eu conheço, quem vai pregar hoje, o Jonas, o que você vai deixar para a filha daqui para frente, que tipo de religiosidade, que tipo de fé vocês irão deixar, aí temos a Ingrid, que está grávida, com os irmãos aqui, que vão deixar, o que eles vão herdar na frente, que tipo de fé, que tipo de conhecimento, que tipo de culto, uma vez Moisés chamou o povo dizendo, olha, quando vossos filhos perguntarem para vocês, que culto é esse que vocês estão prestando, vocês devem explicar detalhadamente, que tipo de culto é, e qual é o Deus que vocês servem, então temos vários deuses neste mundo, várias vozes, várias filosofias, vários falsos profetas, vários falsos pastores, ministros, e temos também um Deus verdadeiro, pregadores verdadeiros, da verdadeira palavra de Deus, louvores verdadeiros, e eu quero deixar com essa pergunta, nós sabemos quem é aquele que planta, o outro é aquele que rega e Deus dá o crescimento, então plante, porque teu filho vai colher o que você está deixando, seus netos irão colher a fé, se Jesus tardar a vida dele, como hino, que nós ouvimos cantar agora há pouco, então seus filhos e netos, irão colher uma fé, uma religiosidade, que tipo de respeito eles irão colher, da fé, do ministério, da igreja, dos pastores, que vocês estão dando exemplo de respeito e fidelidade a Deus, daqui para frente, com certeza, oremos a Deus, e vamos plantar, para que eles possam ter uma boa colheita de bom exemplo lá na frente, Deus abençoe. Amém? Congregação do Felipe Santos, tomando a Deus, vamos seguir a sequência, depois é a geração de Davi, amém? Para a gente ganhar tempo, tá bom? Em seguida, a geração de Davi já esteja pronto, amém? Obrigado. 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 Amém. Amém. Ele vem, vem me buscar, eu quero ir, com Ele morar, quanto tempo será que vai demorar? Amém. 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 Rasma a glória, Chef, aleluia! Cadê o corpo? Ia era para estar aqui. Aleluia! Aleluia! Logo após a geração de Davi O Mão Daniel com oportunidade também Com a saudação, tá? Tá bem? Amém Nós vamos louvar o Senhor Que é o homem reconhecido E as irmãs que cantam junto a nós também Amém Vai nosso Do céu Santo é teu nome Teu reino Buscamos Da vontade Seja fé Na terra Como é Do céu Deixe o céu Descer Na terra Como é Do céu Deixe o céu Descer Pai nosso No céu Santo é Santo é Teu nome Teu reino Buscamos Do céu Santo é Do céu Deixe o céu Deixe o céu A terra Como é Do céu Deixe o céu Descer Aleluia Deixe o céu Deus Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer O Teu, o poder O ar é a glória Pra sempre a glória O Teu é o peito O Teu, o poder O ar é a glória Pra sempre a glória Se a noção E o Teu, o Teu, o Teu Que a nossa fé está No nosso Deus Que se abra o céu Que a nossa fé está No nosso Deus Que se abra o céu Que a nossa fé está Que a nossa fé está aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Abre sua bíblia Deuterim 9 capítulo 31 versículo 8 Gostaria de estar deixando uma palavra para os irmãos E já agradecer a oportunidade de estar aqui Concredando junto com os irmãos Esse é o nosso grande objetivo A nossa grande missão Estarmos na presença do Senhor Eu estava aí meditando, na hora que eu cheguei Eu estava no ônibus Eu vim conversando com um rapaz E ele reclamava no mundo ônibus Eu conhecia ela, a gente acabou se conhecendo E eu disse para ele que Tudo isso Tem um fim Porque o princípio E o fim Pertencem a Deus E ele disse para mim Mas você não sabe o que eu estou passando Eu estou passando muitas coisas Eu disse Não desanime Que Deus está no controle De todas as coisas Deuteronômio capítulo 31 Versículo 8 Diz a palavra do Senhor O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti E ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temes E nem te espalhes E eu disse isso para ele E eu Estava quase chegando Aqui me encontrei com outro irmão que está lá atrás Um dia nós tivemos a oportunidade De nos encontrar Passou uma situação difícil Estava Hoje está hoje O nosso irmão Estava uma situação difícil E a gente estava conversando E disse Vamos juntos lá E ele está lá Porque Deus É esse Que nos trouxe aqui É esse Deus Que cuida cada um de nós Talvez está passando Por um momento difícil Assim como Esse irmão Falou para mim Que está sofrendo Mas eu quero falar Para você Nesta noite Salmo 37 Versículo 5 Diz a palavra do Senhor Entrego teu caminho ao Senhor Confia nele E ele em tudo Fará Apenas confia nele Que grandes coisas O Senhor Fará Atravante de você Agradeço a oportunidade Deus seja o nome Glória a Deus Glória a Deus Corpo de luta eletrônica Vem Glória a Deus Glória a Deus A porta da eletrônica agora Glória ao Senhor Aleluia Oh glória a Deus Glória a Deus Oh santo de Israel Aleluia Oh glória a Deus Glória a Deus Agradeço a oportunidade 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 Decidi falar para a churro e parar Eu conheço a minha filha Sabe o que está passeando Mesmo que esteja difícil Não falarei que ele está vendo Toda a sua animada E o motor de caralho Pegue, 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 pegue E pode passar Que é o seu lugar Quem mandou a cara Quem mandou o seu mar Volte para o mar O lugar da vitória eu vou te roubar Quem mandou a cara Quem mandou o seu mar Volte para o mar O lugar da vitória eu vou te roubar 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 Quem mandou eu parar aqui, quem mandou você parar? Volte para o mará, tudo lugar a tua vitória e eu vou se encontrar. Quem mandou você encontrar? Quem mandou eu parar aqui, quem mandou você encontrar? Quem mandou eu parar aqui, quem mandou eu parar aqui, quem mandou eu parar aqui, quem mandou você encontrar? Quem mandou eu parar aqui, quem mandou eu parar aqui, quem mandou eu parar aqui, quem mandou você encontrar? Cristo, razão pela qual eu existo Motivo do meu respirar Cristo, meu é o poder e o dovinho E tudo que existe é pra ti Não preciso ver Pra crer que és real Teu amor não acende a mim Vem se o povo não é Tu faz entender o pão dependente Sou eu saber que nada em mim vai sentido sem ti E escuta em mim Cristo, razão pela qual eu existo Motivo do meu respirar Cristo, meu é o poder e o dovinho E tudo que existe é pra ti Vou falar Cristo, razão pela qual eu existo Cristo, razão pela qual eu existo Cristo, meu é o poder e o dovinho E tudo que existe é pra ti Cristo, razão pela qual eu existo Tua noite é em mim E tudo que existe é pra ti O quê, tu é o dovinho